Olá minha gente, bom dia Um dia abençoado para todos vocês aqui Fala Jameno Estou aqui na Feira de Capinhos e Ovinho Capina Grande que acontece aqui na Feira de Gado Vamos dar início a mais um vídeo aqui gente Deus abençoe a todos vocês Olha gente, estamos dando início aqui a Feira de Capinhos e Ovinho Tem bastante cabra carneiro aqui Várias espécies aqui Cabra carneiro Olha só Bastante animais aqui Feira de Capinhos e Ovinho Campina Grande Paraíba Aqui gente, carneiro a partir de 150 Variação de preço 150, 200 250, 300 A variação boa de preço aqui gente Olha só que a parte do carneiro É isso aí gente A gente está aqui A gente está aqui Não vai ser amarrado não É isso aí gente Isso é muito cabra aqui É isso aí gente 580 580 gente, apareço carneiro aqui 580 O irmão aqui da região mesmo Obrigado aí pela atenção, bom negócio aí Obrigado Bom dia, irmão Oi? Bom dia Tá pedindo aqui, irmão, quanto? 1.200 Olha gente, 1.200 aqui Dois botes capadas e uma cabra É isso, irmão? É uma boa Dois botes capadas e uma morrida aqui de cabra Massaranduba aí Olha gente, Massaranduba aí Obrigado aí pela atenção Bom negócio aí, irmão Bom dia, rapaziada Tá pedindo Olha gente 200 reais, gente, aqui Um pelo outro aqui, gente 200 Esses carneiro aqui, 200 reais Um pelo outro aqui Irmão, obrigado aí pela atenção Você é daqui da região Da região mesmo? Da região aqui mesmo? É, daqui de Lagoa Seca Lagoa Seca, obrigado aí Um alô pra Lagoa Seca aí, gente, obrigado A gente Aqui, gente, esse filhote aqui de cabra, gente 250 Os quatro 250 aqui Você é daqui mesmo, irmão? Da região? Queimada Queimada, uma lupa queimada aí, gente Obrigado aí, irmão Pela atenção, viu? Bom negócio aí Aqui, gente 400 Mãe e filha aqui, gente Mãe e filha 400 Esse filhote tá com quantos meses, irmão, de nascido? Tem... Quatro meses Ó, gente, quatro meses de nascido aqui, viu? Obrigado aí pela atenção, irmão Você é daqui da região? Você é daqui... Pro China não Alô, papo fina não aí Obrigado aí pela atenção Bom negócio, viu? Tá pedindo 600 Com esse filhote aqui A cabra Dois filhotos aqui, viu? 600 reais, hein? Viachão do bacamar Tá pedindo quanto aqui, irmão, nesse aqui? 600, não é isso? Isso aqui é 650 650 É uma raça leiteira Raça leiteira aqui, gente É raciado isso aqui, viu? E esse aqui, irmão? É raciado É raciado É raciado É raciado É raciado aqui, viu? E esse outro? E esse outro aqui, irmão? Esse aqui, foi quem levou a camisa Eita, velho Olha só, gente Todo animado aqui Irmão Irmão, bom negócio aí, viu? Bom negócio Obrigado aí, viu? É daqui mesmo da região? É Riachão do bacamar Riachão do bacamar, gente Valeu, obrigado aí, viu? Tia Valeu Tá pedindo quanto aqui, irmão, dos seus cadeiros? Eu sou truco 500 250 450 400 600 daquela pareia ali 600 daquela pareia ali 320 320 320 São dois aqui, irmão Dois menores conheituation